Olá, sejam bem-vindos ao último emprego em empreendedorismo deste ano letivo. Esta semana, às tardes o empreendedor deu lugar ao Job Party, um workshop organizado pela Fórum Estudante. A oradora entrevistada chama-se Diana Vieira, do Instituto Politécnico do Porto, que deu uma palestra sobre a instrução de estagiários no mercado de trabalho. A professora explicou de que forma os estudantes devem criar os estágios profissionais. Os estágios particulares, aqueles que são feitos ao longo de uma licenciatura, ou mesmo do mestrado, são muito úteis na instituição profissional porque preparam os estudantes com competências típicas do mercado de trabalho, que são competências que não consegue-se trabalhar dentro da sala de aula. Portanto, o contato com a realidade do mercado laboral desenvolve competências como a responsabilidade, a importância da pontualidade, o relacionamento interpessoal, a comunicação, enfim, competências transversais que, independentemente da área do trabalho, ajudam a promover a empregabilidade e a inserção profissional. Diana Vieira mencionou também a importância deste evento para que os estudantes tenham uma noção da realidade sobre a inserção no mercado de trabalho. Eu penso que esta iniciativa da Fórum Estudante é muito importante porque, por um lado, dá às pessoas, aos alunos que vêm assistir a estes seminários ferramentas técnicas de procura de emprego, ou seja, ensinam a fazer um currículo, o que é que se deve fazer no momento de vista de seleção, as capas de apresentação, pronto, e essas eu chamo as competências técnicas de procura de emprego. Por outro lado, também trazem testemunhos de pessoas que, nesta altura, fala-se muito entre o humorismo social, e hoje de manhã já tivemos aqui um seminário sobre isso, traz testemunhos de pessoas que conseguiram criar o seu próprio emprego e muitas vezes criar emprego também para outras pessoas. A oradora desta tarde ainda sugeriu alguns conselhos para os estágios curriculares. O primeiro conselho que eu dou é estudem aquilo que gostam, ou seja, não desistam dos seus projetos, porque às vezes há ideia errada de que eu não vou para esta área porque não há empregabilidade, ou vou para aquela porque há mais empregabilidade, e a empregabilidade é muito flutuante hoje em dia. Portanto, o mais importante é estudem aquilo que gostem, preparem-se a trabalhar naquilo que gostem, e sejam os melhores na vossa área. E ser os melhores é os melhores em relação connosco próprios, ou seja, fazer sempre tudo, desde escrever uma carta até falar com uma pessoa, fazer um programa, fazer tudo com o máximo de perfeição e profissionalismo, e isto, sem dúvida, vão ter outras pessoas a olhar para vocês e a ver aquela pessoa é profissional, é responsável, portanto, mais cedo ou mais tarde vão ser chamados, isto é importante. Outra coisa é não se isolem dentro de casa, não fiquem parados à espera de emprego. Então, coloquem-se a fazer atividades, nem que seja voluntariado, porque hoje em dia quem recruta os estudantes de ensino superior olha muito mais para as atividades extracurriculares se foram de uma associação de estudantes, se organizaram algum evento, se ajudaram professores na investigação, se fizeram trabalho voluntariado. Isto vale mais do que uma boa média. Portanto, distribuam as vossas energias entre o estudo, mas também entre fazer coisas e o contato com a realidade, e criar redes de contato. Fiquem atentos às próximas sessões das Tardos do Empreendedor, visitando a página do Gaiva no Facebook. Já sabes, se puderes, aparece. Procure o teu emprego e seja empreendedor.